Disse-me que era a polícia, dei-me o seu cartão da bomba, lembra-se? Está a falar da menina para quem estava a cobrar as gomas, é isso? Eu vou ser viúva. Eu vou ajudá-la. Obrigada por ter vindo até cá para nos ajudar a contraver a ser. Foste tu que fizeste levantamento da informação do Dr. Afonso Rímel? Sim, fui. Tu reparaste nos nomes?